Deus é amor e misericórdia, mas também é justo. Dizem os Salmos 32 e 36, Deus ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Como a luz fará brilhar a tua justiça e como o meio do dia o teu direito. A justiça é a virtude que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Devemos ser justos para com Deus e para com o próximo. E dessa virtude brota a paz. A prova de que Deus é amor, misericórdia e ao mesmo tempo é justo é que Ele enviou Seu Filho Jesus para pagar a dívida impagável pelo gênero humano. O pecado original de Adão e Eva foi cometido contra a dignidade e majestade infinita de Deus. Dessa forma, somente Deus, fazendo-se um de nós, poderia pagar esse preço. Era preciso que um homem, que fosse também Deus, fizesse o sacrifício de uma vida para recuperar a ofensa da humanidade. Por isso, Ele, cheio de amor e misericórdia, enviou Seu Filho para pagar o preço em nosso lugar. Jesus pagou por nossos pecados e satisfez a justiça divina. Mas Deus, Pai, não impôs o sacrifício ao Filho. O próprio Filho Jesus compadeceu-se de nossas misérias e quis ir ao mundo, dar-se inteiro na cruz para pagar nossos pecados. Deus amou a tal modo o mundo que deu Seu Filho único para que tudo que nele crer tenha a vida eterna. Essa máxima que está no Evangelho de João, no capítulo 3,16. Jesus salvou-nos por meio do amor, da misericórdia e da justiça divina. E como podemos ser justos com Ele, que tanto nos fez por nós, amando-o acima de tudo, obedecendo a Ele, vivendo o Evangelho e seus ensinamentos, participando na vida da Igreja e na vida dos santos, na vida dos sacramentos da Igreja. Que Jesus te conceda a graça de ser neste mundo amor e misericórdia, mas também verdade e justiça. Há uma coisa tão bonita, que uma vez eu ouvi o sacerdote da minha terra falando, que a justiça de Deus, ela sempre acontece. porque nós muitas vezes ficamos até relaxados quando nós ouvimos falar da misericórdia. É verdade, quando a justiça de Deus vai ser exercida sobre nós, Deus coloca o Seu Filho à frente e exerce nele a justiça. Mas chegará um dia em que a misericórdia de Deus tomará tão conta do nosso coração que nós imitaremos a justiça divina e daremos ao outro e às pessoas que estão perto de nós aquilo que lhe é por direito. Por isso, sejamos justos. Envie esse vídeo para muitas outras pessoas, para que elas possam receber também essa mensagem. Deus te abençoe. Deus te abençoe.